Minha gente, aqui tá o cantor Silvinho o Sonhador Ele quer ser um grande cantor sertanejo Vai Silvinho! Minha vida de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu me deu tanta perdão Com a solidão Na hora se você me dizer Eu vou Beijo por beijo Sonho do sonho Carido por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho do sonho Carido por amor Paixão por paixão instruction abiliriz Sua